E aí, tá com medo? Não, bora! Vamos rezar pra não abrir a mão no meio do caminho Fudeu Fudeu não Não pode Estamos ralados Alguém tá com medo? Isso aí, nem eu Tô até louco Jesus, não deixe-me cair, minha câmera Lá se for, bora! Inverseu! Caralho! Inverseu de novo! Olha a caninha da mania! Olha a caninha da mania! Que tesão! A parte passando! Aqui de novo! E aí, gostou? Sobreviveu! Sobreviveu! É nóis! Gravou? Gravou! Tô feliz! Chupa a cana da... Tá tchauzinho! É nóis! Olha a caninha da. Pedra eleveu! Peseitам! Tchauzinho! De Oka Tchauzinho! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON